Eu não tô conseguindo bater mais da de like Deixa eu só ver se vai aparecer o negócio dos inscritos aqui Super bate-papo, invasão, membro, assinatura, acho que é assinatura Eu vou fazer um teste aqui rapaziada pra ver Tem que aparecer um bip na live, hein Ih caramba, deixa eu voltar Dê underscore n item item gm euro r Falou Então e as live que fizeram tudo isso de inscritos? É, não é só as live, né? É as clipada, né? Mas assim, eu só consegui fazer clipada Porque eu tô fazendo live, tá ligado? A realidade é essa Vou ruxar, vou ruxar A live, é... isso aí é até legal pra galera...